Ora, ora, como sempre, catando lixo. Não, eu que... caiu minha carteira. Tô vendo nada demais. Ai, não me interessa nada da sua vida. Vejo que você continua igual, não muda, sabe? Me impressiona. Todos os nossos amigos mudaram de vida e você aí, do mesmo jeito. O que você tá fazendo aqui? O que eu faço por aqui? O meu namorado, diferente de você, é um milionário. Ele tem uma empresa bem aqui perto. É. Que bom, hein? Fico muito feliz por você. E esse carro aí? Esse carro aqui é do meu namorado, que eu posso usar à vontade. Porque ele não tem só um desse daqui, não. Ele tem dez. Um de cada cor e de outras marcas também. Ele é rico, né? Sim, ele banca todos os meus luxos. E você, tá trabalhando de quê? Eu não trabalho. Meu namorado que me sustenta. Ele paga minha academia. Ele paga minhas compras do shopping. Coisa que você nunca poderia fazer por mim. É, arrumou um trouxa, hein? Você tá falando isso. É porque você é invejoso. E porque você nunca vai conseguir ser assim. Meu namorado é muito rico. A família dele é toda rica. É, pelo que eu tô vendo, você nunca muda, né? Sempre arrogante. É. Não tem jeito pra você, não. Ah, mas você vai continuar nesse papinho. Você tinha que querer mudar de vida. Olha o meu celular que ele comprou pra mim e acabou de me dar outro novinho. O último que saiu. É, eu tô vendo que as coisas estão boas, né? Tá ótimo. Coitado desse babaca, hein? Quando souber quem é você, hein? Você nunca muda muito, né, Leite? Nunca muda nunca. Você tá falando isso? É porque você queria estar comigo. E eu não quero nada com você. Tá bom. Agora, dá-me licença que eu já vou. Sai da minha frente. Não, quem tem que dar licença daqui é você. Eu estava aqui primeiro. Eu tava aqui no carro do meu namorado. É? Então tá bom. O seu governo, este carro que é meu. Tá vendo aquela casa ali, aquele sobrado? Eu moro ali. De lá eu observei. Por isso que eu desci. Você na frente do meu carro, querendo se amostrar, se exibindo, às custas dos outros. Só pode ser, né? Sempre você foi assim. Sempre ambiciosa. Por isso que nunca teve nada. Que é só charlar as custas dos outros e ir desse jeito aí, ó. Olha. Olha. Olha o seu calçado. Aquele sapato. Olha. Olha o calçado dela. Ela tinha três anos atrás. Olha que coisa horrível. Nunca muda mesmo. Dá licença. Dá licença que eu quero ir embora. Bora. Ah, mas eu não acredito que isso está acontecendo. Olha. E acho melhor, sabe o quê? Você fazer o quê? Ocupar sua mente. Você anda muito desocupada. Vai procurar um trabalho. Lá na calçada dos Falcão. Tá precisando, ó. De gente pra trabalhar. Vamos lá. Vamos lá.